olá meninas lindas lindas lortei de volta e passamos aqui bem rapidinho tá não vou tomar seu tempo você sabe né que eu falo rápido né não passei aqui bem rapidinho de verdade mesmo tá e algumas coisas que vai acontecendo comigo eu quero explicar pra vocês também tá que às vezes acontece com vocês também e eu explicar as telas né vou... gente olha o meu cabelo enrepiado aqui essa menina nunca tá com o cabelo penteado né mas caso tá passando por aí tá se inscreve no nosso canal curte compartilha ajuda a gente divulgar nosso trabalho né e que muitas outras possam aprender também né e desde já também eu quero mandar um beijo para nossas amigas lá do exterior ó do exterior a minha amiga Marta Sofia que lá de Portugal ela tá sempre aí Dani olha só o que eu tô fazendo e menina ela é muito sabida essa menina começa no dia ela mostra a tela vazia no dia ela já mostra a tela cheia muito sabida e a minha amiga também é Grace Grace é lá do sul de Venezuela também né e também acompanha a gente e gosta bastante né e tá aprendendo então gente ó e tantos outros né beijo para Portugal para Venezuela ela que tem tantos outros países aí que tá assim acompanhando a gente para Argentina e Estados Unidos é na México Itália Espanha então eu fico feliz ó beijo no coração de todos vocês aí tá bom que Deus continue abençoando bastante vocês tá e eu vou passar aqui hoje só para tá rapidinho explicando porque a tela tem uma garça que quando a gente compra olha esse cabelinho aqui tá tá sem vergonha hein vai escolher aqui até uma garça quando a gente compra ela ela vem assim ó então ela é dura quando você for comprar uma tela você compra uma tela dura se você ver que a tela tá muito mole você não compra ela você desiste eu sempre tô pegando aqui a tela então teve uma remessa que vem mole mole entendi e a gente assim é passa né assim mas conforme você vai fazendo você vai falando não eu não quero mais isso não quero isso para mim é igual barbante tem bastante gente com dificuldade com barbante Dani meu barbante que barbante eu uso porque o meu tapete tá desfarelando tá soltando muito pelo gente não solta pelo tanto assim ele solta só mas um pelo normal um pelo que ó é coisa que eu chacoaio assim pronto seu pelo aí eu vou lavar quando eu vou lavar só vai ficar uns farelinho que eles ficam aqui atrás a gente passa a mão assim limpa pronto jogou fora mas não que é um esfarelo que tá desmanchando o tapete não é você tem que olhar a marca do seu barbante certinho para não ficar feio seu trabalho tá bom e misturar as cores também a minha mistura todas as cores aqui de uma cor que outra e ficou feio então você tem que tomar cuidado tá bom então dê a marca do seu barbante e daí Dani que barbante eu posso usar e qual que é bom gente eu não conheço todos os barbantes porque porque cada região cada cidade tem uma marca de barbante tem tem os barbantes que eu nunca nem ouvi o nome falar né e estão usando aí então tem que ver se pergunta é duro que a mulher da loja fala não o meu é melhor né igual eu tô vendendo aqui o meu é melhor né não mas eu gosto de ser honesta e direita a gente tem que ser assim eu não sei falar para você qual que é bom qual que não é eu só sei que ó você tem que experimentar aí você vê se você gostou viu que deu certo você continua aquela marca não sai eu só uso esse sempre usei esse rufio sempre usei rufio então é outras marcas assim uma vez usei outra marca também que eu não gostei mas é ela desfiou bastante e quando eu fui lavar também soltou até um pouco de tinta daí eu não gostei eu não gosto de falar o nome né então eu não vou falar o nome de que eu não gostei mas caso alguém perguntar Dani olha essa aqui ó do dia que eu apareci esse nome que eu usei que eu não gostei eu falo essa eu não gostei vai lá assim eu não falo não tá bom então o barbante é esse problema né agora a tela também tem um problema por que ó nós usamos essa tela aqui que a tela grossa caso você usou a comprou fina toma cuidado tá que a fina ela gasta mais barbante precisa de mais dedicação muito mais dedicação devem ter um vídeo aí que ensina se caso você tá fazendo um jeito mais fácil a tela ela tem que ser mais durinha porque se a gente compra uma tela molinha porque tem uma tela que você já pega ela ela tá mole aí quando ela é mole essa aqui sai tudo ela desfia então essa tela que a gente compra ela é como que é meio que engomada fica meio que durinha assim ó ela é bem durinha ó você tá vendo escuta até o barulhinho de tela durinha engomada então quando a gente vai fazer os tapetes eu tava fazendo meu oitavo essa aqui é uma tela mole uma tela mole que eu acabei de fazer meu tapete né então ela tá com uma tela até molinha ela fica até meio aqui caindo essa aqui ó eu já vejo uma diferença porque aqui atrás ó você vê ver os pontos eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho tá vou ficar em pé e vou mostrar pra vocês certinho o que eu quero explicar dá uma impressão que não tá preenchido preenchido os 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 buraquinhos as as ela fica ela fica tão molenga que dá a impressão que não tá preenchido as telas os buraquinhos certinho vou mostrar de pertinho pra vocês aí fazer um vídeo pequenininho aqui e vou tá mostrando juntinho pra vocês ó olha aqui quando é uma tela mais firme olha que bonito que fica ó tá vendo ó ó essa é uma tela firme ó uma tela firme aí a outra dá uma impressão que tá tão tão mil tão escondido os pontos ela fica um um vão vago então depende muito da tela e essa aqui é a mesma tela que dessa tela grossa é mas dá uma impressão assim que essa aqui tá tá meia largadona assim tá tá mole o buraquinho maior da então quando a gente for comprar tem que prestar bastante atenção na na tela também tá bom ó tá vendo ó é a mesma tela o barbante o barbante que eu tô usando aqui são os mesmos é o número seis também gente ó vou mostrar pra vocês aqui de pertinho tá bom vamos lá comigo vamos lá comigo então vem aqui vamos de pertinho pra mostrar explicar certinho pra você rapaz não vai errar hein como vou mostrar aqui agora vocês podem ver aqui até lá a tela grossa mais mole e da impressão que os buracos dela são um pouquinho maiores ó aí fica assim se você comprou assim não tem importância tá só tô mostrando pra vocês a diferença que eu gosto de estar mostrando vai acontecendo aqui eu quero que tá vocês sejam conscientes do que tá acontecendo também né aí vocês vejam atrás dá a impressão que os buraquinhos tão vazio né não tá tão preenchido ainda é ó dá uma olhadinha olha só diferença né e olha aí também ó fica muito pelado muito vazio e essa aqui ó é que tá toda cheia ó fica um e o barbante a número seis também a talagarça grossa também mas tem uma diferença aí ó olha só que bonito que fica você vê os pontos você vê o barbante você vê tudo preenchido tudo certinho né olha aí a diferença que dá aí agora ó vocês podem ver ó vem de pertinho olha 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 só os buracos que fica vazio eles estão preenchido mas dá a impressão de vazio né então quis mostrar isso pra vocês porque eu acho que vocês merecem uma satisfação mas é bonitinho né aí ó diferença da tela parece que não tem nada a ver né tem alguma coisa a ver sim ó então eu mostrei pra vocês aí vocês viram né espero que vocês tenham entendido o que eu quis mostrar pra vocês tá bom é porque a gente tem que fazer as coisas certinho e falar ah não tá ensinando coisa errada não tô ensinando coisa errada é eu tô ensinando certinho assim explicadinho e agora se caso não deu certo alguma coisa você tem que ver a tela o barbante que você tá usando eu espero que dê certo pra você tudo muito certo pra você eu quero que deus te abençoe muito abre eu abro muitas portas pra você que todos precisam de uma porta aberta né todos precisam de atenção mas dando o que que acontece porque eu ainda não vendi o meu tapete aí você tem que ver o que que tá acontecendo o seu trabalho mas dando faço bem feitinho tá então você tá mostrando pra pessoa certa você tá oferecendo o seu trabalho está mostrando divulgando o seu trabalho divulga o seu trabalho mostra o seu trabalho com carinho não com egoísmo não é eu vou fazer vou vender vou arrebentar mais do que a fulana mais do que a ciclana e vou arrebentar a boca do balão é aí cabe arrebentando a boca do balão vou secar esses borracha cuidado hein então não tem ninguém melhor que ninguém ninguém faz melhor que ninguém ninguém sabe mais ninguém é que nem eu sempre falo né a humildade ela está em primeiro lugar ela cabe em qualquer lugar ela entra e sai com a cabeça erguida a humildade agora a exaltação ela nem entra em algum lugar ela não tem nem capacidade de conseguir entrar em algum lugar porque não tem lugar para exaltação ela é vamos dizer assim ela sempre dá com a cara na parede então seja sempre humilde seja sempre o mais pequeno não fala assim eu quero ser sempre o mais pequeno eu quero ser Deus vai te abençoar muito mas muito mesmo tá bom e então ó faça assim divulga o seu trabalho mas sempre com simplicidade ó eu sei fazer tô fazendo tô vendendo e tô esperando que Deus abra essa porta e quero divulgar o meu trabalho então olha aí divulga no face ou de alguma outra forma no instagram posta os seus tapetes põe o valor que você tá vendendo então de algum jeito há algum caminho alguma porta pra você fazer né olha olha hein tá escondendo ouro aí hein tem gente que fala Dani eu tô pegando bastante encomenda que eu tô até parando já ó para que eu já tenho encomenda bastante e eu fico feliz eu fico muito feliz é por isso que eu falo né a humildade ela chega em qualquer lugar e ela fica ali e não deixa ela embora não segura ela aí com você tá bom ó então é isso aí gente que eu quis explicar pra vocês né vocês viram ali o vídeo pequenininho mas eu acho que dá pra entender né e então quando for comprar compra uma tela dura se você for comprar e ver que a tela tá se desfazendo já assim ó você para e fala ó não vou caçar em outro lugar tá bom e ó não se esqueça de se inscrever no nosso canal tá de deixar o seu dedinho aí assim tá bom e eu sou muito grata a Deus e por todas vocês que Deus tem colocado aqui na minha casa na minha família no meu coração tá bom e ó fazemos parte da hashtag família talagar ó Senhor Eterno sou muito grata a Deus por tudo gente obrigado Deus te abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser e assim ele permitir hein vamos aguardar hein tchau